Através de uma parceria com o Simp, nós estamos implementando aqui em Porto Velho uma empresa de entregas, né? Vamos facilitar a vida do microempresário nas entregas. Um dos grandes diferenciais da nossa empresa é essa maquineta. O microempreendedor não vai precisar mandar sua maquineta para o motoboy e esperar o motoboy retornar. Cada motoboy terá uma maquineta dessa. Você, microempreendedor, estará cadastrado nessa empresa, cadastrado nessa máquina, e logo que o motoboy receba os seus pagamentos dos seus produtos, ele vai direcionar através de uma transação simples aqui o crédito para você. A vantagem, você não precisa ter máquina, a máquina está na mão do motoboy, não vai esperar retorno de motoboy. A outra vantagem dessa plataforma é que você não precisa ter dinheiro, troco, para dar para o motoboy. Porque a plataforma funciona com crédito pré-pago. Você coloca crédito pré-pago, faz um pix, compra algumas boas entregas, e com essas entregas é que você vai pagar o motoboy tudo online, ok? Nada manual, nada com dinheiro, tudo online. Nossa equipe de motoboy já está rodando na cidade, a gente tem essa parzeria com o Simp, e queremos que você, microempreendedor, faça parte desse novo jeito de fazer negócio e entre para a folha. Você vai dar contato com a gente, Simp, é um cadastro muito rápido, e logo, logo nós estaremos trabalhando junto, participando de um novo negócio. e sejam bem-vindos aqui.